O melhor são as melhores versões, um estúdio mais moderno do Brasil, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania. Especial. Pra se viver, uma paixão, não depende só de amor, nem só do coração, compartilhar, a mesma cama, provar que ama. É preciso muito mais pra agradar, além de tudo o que se dá, se liga no papo, não deixe o carinho da fonte secar, pois é. Pra agradar, além de tudo o que se dá, se liga no papo, não deixe o carinho da fonte secar, um sapato carinho, um vestido carinho, um carrinho carinho, só pra ela passear. Salão de beleza, carinho, telefone da moda, carinho, já falei pra você, carinho não pode faltar. Um anel de brilhante, carinho, um relógio de ouro, carinho, um apartamento, roubilhado de frente pro mar, se tratar com carinho, acertou o caminho, só vai ficar sozinho, quem deixa o carinho acabar. Pra se viver, uma paixão, não depende só de amor, nem só do coração, compartilhar, a mesma cama, provar que ama. É preciso muito mais pra agradar, além de tudo o que se dá, se liga no papo, não deixe o carinho da fonte secar, pois é. Pra agradar, além de tudo o que se dá, se liga no papo, não deixe o carinho da fonte secar. Um sapato carinho, um vestido carinho, um carrinho carinho, só pra ela passear. Salão de beleza, carinho, telefone da moda, carinho, já falei pra você, carinho não pode faltar. Um anel de brilhante, carinho, um relógio de ouro, carinho, um apartamentinho, roubilhado de frente pro mar, se tratar com carinho, acertou o caminho, só vai ficar sozinho, quem deixar o carinho acabar. Se tratar com carinho, acertou o caminho, só vai ficar sozinho, quem deixar o carinho acabar.